É, vai em tudo quanto é congresso, gente, isso aí não impressiona Deus, isso aí não altera a vida espiritual de uma pessoa, tudo é maravilhoso, é bom, tremendo, se você está andando numa vida de acordo com a palavra de Deus, senão não adianta nada, ah, eu vou lá, trago o homem de Deus, o homem de Deus está lá, e você, está obedecendo a Deus? A Bíblia diz isso, mais importa obedecer do que sacrifir, não adianta nada fazer um monte de coisas, sacrifícios para Deus, espirituais e tal, se eu estiver desobedecendo a palavra de Deus, a obediência, gente, é a plataforma que nos dá autoridade no mundo espiritual, Vamos falar junto, isso é muito importante, fala comigo, a obediência é a plataforma que nos dá autoridade no mundo espiritual, ou seja, quanto mais obediente, mais temido você vai ser do inferno, quanto menos obediente, o diabo vai achar graça de você, Isso é muito sério, isso é muito sério, a maioria das pessoas, é, porque não sei o que, porque tem que subir no monte, que não sei o que, inventa um monte de coisa, mas não conserta as brechas espirituais, as quebras de lei, as bases legais que atraem maldições sobre a vida das pessoas, não adianta nada, irmão, ir correr atrás de profeta, congresso tal, montanha lá, Se não consertar, se não consertar a vida do ponto de vista da palavra de Deus, você não tem autoridade no mundo espiritual, Fala, Certo, Certo, Sim, exatamente, aquele que solicitou o divórcio por um motivo fútil, qualquer, banal, né, que não tenha respaldo bíblico, ele é responsabilizado por Deus, da quebra daquela família, daquela aliança, daquele compromisso conjugal, sem dúvida nenhuma, Atrai, atrai, atrai o mal para ele, É, agora de cabeça eu não sei, mas várias, várias na área familiar, eu sei que espírito de morte, é um deles, tá, porque, que quando você vai casar, você fala o que? Que você vai ser fiel, até que a morte o separe, então se você se separou, você atrai o que? O espírito de morte fora do tempo, Exatamente, porque tu disse, que até que a morte o separe, ou seja, se você está se separando, você está atraindo o que? O espírito de morte, Exatamente, é um deles, tá, mas tem uma série, depende de uma série de complexidades, às vezes o cara sai, abandona a família, se junta com uma amante, Aí, por exemplo, o espírito de, que age na área financeira, pode afetar a vida do cara, destruir financeiramente a pessoa, isso é muito comum também, né, Às vezes o cara abandona a família, ou a mulher, e se afasta de tudo, de tudo, se envolve lá com a amante, acaba com os bens da família, acaba com tudo, perde tudo, Por quê? Porque um demônio entrou ali na área material, também, além de perseguição, de morte e tal, então, depende de tudo aquilo que envolve a pessoa com relação a isso, Mas, no mínimo, esses dois aí envolvem, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, vamos só repetir a última frase, Não existe como crucificar a maldição de uma pessoa, que permanece numa situação de maldi, não adianta chorar, não adianta, tem que consertar, ok, amados? Consertar, é isso que é o correto, do ponto de vista de Deus, vamos lá, infelizmente as igrejas estão infestadas de pessoas, né, que vivem em jogo desigual, que vivem amasiadas, Que vivem, inclusive, ocupando, às vezes, posições de líder, herança, isso não pode acontecer, jamais, pouca gente toca nesse assunto, mas essa é uma realidade corriqueira dentro das igrejas, Pessoas amasiadas devem ser sabiamente orientadas, a resolver esses conflitos, basicamente, existem duas alternativas, ou casar com a pessoa, Se realmente os dois se amam, se vêem como marido e mulher, né, se vêem como perspectiva de futuro, não, esse vai ser o pai dos meus filhos, Às vezes vai ser o marido, ou a mulher, que eu quero passar o resto da minha vida, a pessoa que eu amo, a pessoa que eu aprecio, que é meu companheiro e tal, papapá, Então, a orientação é que isso se case, mas se não é, está só perdendo tempo, só está junto porque, é, é, está junto por conveniência, por fatores financeiros, Porque é bom para os dois, porque os dois estavam carentes, não queriam ficar sozinhos, por motivos banais, que não seja o verdadeiro amor, Leal, comprometido, companheiro, amigo, Então, é melhor se separar, tá, ou casar-se com a pessoa, se houver amor verdadeiro, genuíno, ou se separar, se o motivo não for o verdadeiro amor, Alguns parâmetros são, vão pesar significativamente nessa decisão, primeiro, se a outra pessoa é crente ou não, é uma coisa que tem que se pensar, A existência de filhos, sim ou não, envolve ali filhos, né, geralmente tem sim, dependência financeira, se sim ou se não, Tempo de vida conjunta, tudo isso são coisas que você tem que pensar, por isso que quando você se converte, vem para o reino de Deus, Ou restaura o seu relacionamento com Deus, Deus te dá um tempinho ali, para que sejam ajustadas essas coisas, E seja consertada, essa situação diante de Deus, mas também não pode ficar enrolando a Deus, Porque se não, denota o que? Nós vimos lá em cima, leveandade e falta de compromisso com Deus e com a palavra, ok? Então, quanto tempo estão juntos, se tem dependência financeira ou não, se tem filhos envolvidos, se o marido ou a mulher é crente ou não, Esta pode se tornar uma equação diferente, para cada tipo de situação, e não muito simples de resolver, E que vai demandar uma agenda pastoral, de visitas, de oração, de evangelismo, e de aconselhar, Sempre lembrando gente, que a resposta, não está na boca do conselheiro, A resposta está na palavra de Deus, e, a decisão da pessoa envolvida, Então, você não tem que, meter a sua opinião no meio, Até porque você, não é você que está em casa, está junto com aquela pessoa, Você não sabe o nível de afeto, que envolve aquela pessoa, A história, papapá, papapá, os detalhes daquela situação, Então, você tem que, o conselheiro, ele tem o dever de ensinar o que? Os princípios da palavra de Deus, E respeitar a decisão da pessoa, Mesmo que ela vá contra a palavra de Deus, Ah não, pastor, eu não estou a fim de obedecer a Bíblia e tal, Então, irmão, olha, uma questão sua, E de Deus, meu dever é ensinar o que a Bíblia diz, A Bíblia diz isso, se você não quiser fazer, Eu te respeito, tá? Porque tem conselheiro, quer se meter na vida do outro, Quer manipular o outro, quer entrar na vida do outro, Quer dar a opinião dele, os bedelhos dele, Não é assim, não é assim, Às vezes até, vem na ponta da língua, assim, Porque às vezes você se enxerga no lugar do outro, E você tem a convicção do que você faria no lugar dele, Às vezes eu até falo, Irmão, eu sei o que eu faria no teu lugar, Mas eu não vou te falar, Eu já te ensinei os princípios, A decisão é a sua, a vida é a sua, Afetiva, amorosa, O nível de afeto, de amor, de carinho, De apreço que você tem, É assim, É só você e Deus, Eu estou te ensinando o que Deus fala na palavra, O que Deus fala, isso aqui, Por que, gente? Porque às vezes a gente dá a nossa opinião, E, Às vezes, Aquele conselho que a gente deu, Ele traz outros detalhes, Outras situações, E às vezes, por exemplo, Você teria certeza que naquela situação você se separaria, Mas a pessoa não se separa, Ela quer ficar junto, E você diz para se separar, E aí, aquela pessoa começa a ter, Chateação com você, E lá na frente ficam junto, E pai, Às vezes dá certo, Você errou na tua percepção, E fica aquela situação constrangedora, Entre aquelas pessoas e você, Como conselheiro, Entendeu? Então, assim, Não te meta onde não é, Para você se meter, Você tem que passar, Como conselheiro cristão, O que a Bíblia diz para fazer, Sempre respeitando, A opinião e a decisão, Do, Da outra pessoa, Que ela tem direito até de errar, Sim ou não? É o livre-arbítrio, Se Deus não interfere, No nosso livre-arbítrio, Nosso poder de escolher, Ele respeita isso, Quem somos nós, Para não respeitar? Sim ou não, Gente? Então, É muito importante isso, Você respeitar, A decisão alheia, E entender, Que a solução, Daquele problema, Daquela situação, Não está em você, Está na, Pessoa, E a pessoa, Em, Deus, Ok? Ok? Você tem que fazer, Perguntas inteligentes, Fazer a pessoa, Pensar em alguns detalhes, Talvez ela não pensou, Esse é o papel do conselheiro, Fazer a pessoa, Refletir, Pensar, Geralmente, Ela já, Ela já está com uma resposta, No coração dela, Ou, Às vezes não, Às vezes ela já vem, Com um conceito, Totalmente equivocado, Ela quer ouvir uma coisa, E você diz outra, Porque a palavra de Deus, Diz outra, E ela pode sair chateada, Mas daí, Já é um problema dela, Com, Deus, Você, Pode errar, Na sua percepção, Mas a palavra de Deus, Não erra, Gente, Sim ou não? Nós podemos errar, Nos nossos achismos, Sim ou não? Somos humanos, Nós somos pecadores, Nós somos frágeis, Nós somos falhos, Mas a palavra de Deus, Não erra, Ela é viva, E, Fica, Então, O que é mais seguro, O meu achismo, Ou o que a Bíblia diz? Você quer dar uma direção, Segura, Para as pessoas, Tendo como respaldo, Não o que você acha, Mas o que Deus acha, E o que Deus conhece, Da natureza humana, Ao longo de milhares de anos, Muito mais do que nós, Sim ou não, Então, Pregue, A palavra, Ensine, A palavra, Mesmo que a pessoa, Se contrarie, Respeite, A decisão, A lei, Ok? Namoro, E julgo desigual, Deve ser terminado, Em quaisquer, Que sejam, As instâncias, Ou a pessoa, Escolhe, O relacionamento, Ou escolhe, A, Jesus, Então, Namoro, Desigual, Julgo desigual, Aqui, Não é só questão, Crente, Não crente, Gente, São pessoas, Incompatíveis, Também, Que as vezes, Dentro da igreja, Vai existir também, Por exemplo, As vezes, O cara, Tem um chamado, Missionário, Pastoral, Ministério, E a menina, Tem um chamado, Jurídico, Quer ser juíza, Quer ser procuradora, Aí, Já está um junto, Desigual, Sim ou não, Uma, Quer ter carreira jurídica, A outra, Quer ter carreira, Ministerial, Vai ser difícil, E dar certo, É incompatibilidade, Mesmo dentro da igreja, É julgo, Desigual, Tá, Então, Essa questão, Do julgo desigual, Precisa ser observado, Precisa ser cuidado, Precisa ser orientado, E também, Respeitado, Às vezes, A pessoa vai falar, Não, Pastor, Tá, Mas, Eu quero, Então, Deixe a pessoa ali, Até porque, Quem conhece a história da pessoa, É só Deus, Que nós não conhecemos, E por mais, Que a Bíblia, Não indique, Casamento, Com pessoas, Que não tem a mesma fé, Os mesmos princípios, Os mesmos valores, Às vezes, Tem namoro missionário, Que dá certo, É uma minoria, De vezes, Que dá certo, Mas, Às vezes, Por graça e misericórdia, De Deus, Dá certo, Tá, Nós temos alguns casos, Na igreja, Que aconteceu isso, Mas, O importante, É você orientar, Sensibilizar a pessoa, Pelo menos, Não casar, Antes, De ter certeza, Que aquela pessoa, Que você está casando, Teve uma experiência, Real e verdadeira, Com Jesus, Isso, Você tem que ser, Empático, E, Mostrar, Os perigos, Que existem, Com relação ao namoro, O julgo desigual, A questão, Da incompatibilidade, A questão, De valores antagônicos, Um quer o mundo, Outro quer Deus, Um quer ir para a boate, Outro quer ir para a igreja, Então, Todos isso, Um é filho de Deus, O outro é filho do, O problema do outro lado, É o que? É o sogro, Se você é filho de Deus, Teu sogro é Deus pai, Se o outro é filho do, Quem vai ser o sogro lá? Vai se infiltrar, Vai entrar na relação, Sogrão lá? Ele tem legalidade, Então, Tudo isso, Tem que fazer, A pessoa pensar, Analisar, E sempre, Orientar, Sem manipular, Sem entrar na vida, Ao ponto de, Despersonificar, Desperson, Analisar a pessoa, Entendeu? Orientando, Aconselhando, Com sabedoria, Com graça, Essas questões, Que são, Primordiais, Tá? Ou a pessoa, Escolhe o relacionamento, Ou escolhe a, Jesus, E tem muita gente, Escolhendo, Relacionamentos, Equivocados, Alianças, Erradas, A Bíblia, Está cheia, De exemplos, De pessoas, Que entraram, Numa fria, Porque, Se relacionar, De maneira errada, Fizeram, Alianças, Equivocadas, Ok? Não tem, Não tem, Como optar, Simultaneamente, Pelos dois, Sempre aconselho, A pessoa, Deixar, O Lázaro, Morrer, O que, Que é o Lázaro, Aqui? É aquele relacionamento, Doentio, Equivocado, Incompatível, Né? Contrário, A palavra de Deus, Se no futuro, Essa pessoa, Vier a converter, E Deus, Quiser, Ressuscitar, O Lázaro, Ok, Tá? Então, Um dos perigos, Aqui, É a outra pessoa, Se converter, Aparentemente, Por causa, Da pessoa, Que gosta, E acabar, Se tornando, Um lobo, Com pele, De, Ovelha, Isso aqui, Eu também, Já vi, Gente, Na igreja, Gente, Isso é, Ter, R, Porque, Depois, A pessoa, Sofre, O resto, Da vida, Um espinho, Na carne, Porque, Tomou, Uma decisão, Errada, Achando, Que você, Estava, Casando, Com um crente, E o cara, Só, Se fingiu, De crente, Para poder, Casar, Com o outro, Casou, Virou, Para a mulher, Disse, Olha, A partir de hoje, Acabou, Essa palhaçada, De igreja, De não sei o que, Ser minha mulher, Você vai ficar em casa, Está proibido de sair, Papá, Papá, Eu já vi, Isso acontecer, Eu também, Já vi, Que é um caso, Bem forte na igreja, Depois de vinte e três, Tem, Tem, Lobos, Com peles, De ovelhas, Ok? Quando isso acontece, Invariavelmente, Após o casamento, O lobo, Tira a pele de ovelha, E aí, Será tarde de, Por quê? Porque a aliança, Precisa ser honrada, Ah, Mas, Você fez um compromisso, Uma aliança, Deus leva a sério, Esse compromisso, Agora, Vai ter que aguentar, Vai ter que, Honrar o compromisso, Que foi feito, A escolha foi sua, Deus deu sinais, Deus sinalizou, Deus mostrou, Deus revelou, E você, Não quis atender, A voz de Deus, Então, Aguenta o rojão, É duro, Fala, Aqui tem duas famílias, Eu sei, Duas famílias na igreja, Só não menciona nomes, São os irmãos, Graça e Paz, Ela mesmo falou, Foi 23 anos de oração, Em silêncio, E ela ganhou, Ele, Filho, A família inteira, A família bem, Construzada, A igreja, E teve a outra também, Ganhou também, Toda a família, Para Jesus, E recente também, É, A gente também não pode confundir, Com quem vem, Para o reino de Deus, Sem o cônjuge se converter, Aí é diferente também, Não é isso aqui que nós estamos falando, Porque daí, É outra coisa, Quer dizer, Um se converteu, O outro não, Não é julgo desigual, Porque até então, Os dois se encontraram, Estavam lá no mundão, Sem Deus, Sem Jesus e tal, Um deles se converteu, Claro que, Essa espécie de julgo desigual, Vai aparecer, Daí da relação, É óbvio, Tá, Mas não é isso, Que nós estamos falando aqui, Entendeu, Né? Sim, Não, Essa pessoa que eu conheço, Eles se fingiram de frente, Elas vezes falavam, Se fingiram, Casaram, Depois revelaram, Agora, No meu caso, Eu vi com o meu marido, Um não, Não foi, Sim, Eu fiquei, Ele não, Tá, Esse caso, É diferente, Tá, Aí é um casamento, Com, Um incrédulo ainda, Tá, E vocês vieram do mundo, O mundo incrédulo, É diferente, Isso aqui que a gente está falando, Tá, Agora, Claro, Você sofre consequências, Porque o teu marido, Ainda não está, No reino de Deus, Tá, Aqui, Ele está falando, De maneira consciente, São escolhas conscientes, Sabendo dos fatos, É diferente, A resposta aqui, É bem maior, E as vezes, As consequências, Também, São bem maiores, Ok, Então, O julgo desigual, Olha lá, Continuando aqui, Em pouco tempo, A paixão, Pode se tornar, Desilusão, Traição, Até mesmo, Aversão entre o casal, O julgo desigual, Sempre traz muita, Opressão espiritual, E sofrimento, Família, Sim, Vai trazer, Bastante dificuldade, Né, É um espinho na carga, Que não foi enviado, Por Deus, Foi você, Que escolheu, Você que decidiu, Né, Então, Assim, A gente tem, A gente tem que, A gente tem que, Assumir as responsabilidades, Daquilo, Daquilo que a gente fez, E não querer, Espiritualizar uma coisa, Que foi um erro nosso, Uma escolha errada, Entendeu? É claro que Deus age, Nas circunstâncias, Deus trabalha, Né, No nosso caráter, Nos quebranta, Nos transforma, Apesar das coisas, Que a gente fez errado, Ao longo da vida, Mas assim, Se nós pudermos, É, No sentido, Não, No sentido aqui, Do julgo desigual, Não errar, Não erre, Por favor, É isso que ele está falando aqui, Entendeu? Vocês são dois jovens, Né? E você tem essa, Essa convicção, Esse ensinamento de Deus, Obedeça a palavra, Não entra numa barca, Numa situação complexa, Que é o julgo desigual, Incompatibilidade entre as pessoas, Valores, Caráter, Uma série de coisas, Não é nem tanto o fator religioso, Eu estou ensinando isso para os jovens, Não é nem tanto que igreja você está, Mas é o fator caráter, Personalidade, E, Reino que você pertence, Reino de Deus, Porque irmãos, Infelizmente, Existem muitos ímpios, Dentro da igreja, Sim ou não gente? Tem gente que as vezes, Dentro da igreja, Você fala, Ah, mas ele é da Betel, Isso não significa, Que ele tem caráter, Que ele tem a personalidade, Que ele tem o reino de Deus, Dentro dele, Né? Então, Tudo isso tem que ser avaliado, Caráter, Personalidade, Jesus no coração, Reino de Deus, É isso que realmente importa, Não é fator religioso, Não é em que igreja ele está, Mas que tipo de pessoa ele é, Se ele é compatível comigo, O mesmo propósito, O mesmo sonho, Projetos no futuro, Que sejam equivalentes, Que sejam parecidos, Tenham o seu coração, Existe unidade, Existe companheirismo, Existe um caminhar junto, Existe uma amizade, A gente sempre ensina para os jovens, Né? Você tem que começar sempre, Com uma amizade, Não, Começa sempre com a atração, O primeiro sentimento que vem, É a atração por alguém, Sim ou não? Atração, Daí aquela atração, Vai gerar, Você querer se aproximar da pessoa, E gerar uma amizade, Por aquela pessoa, Estou falando no nível de relacionamento, Não de amizade de amigo, Você se sentiu atraído por alguém, Você se aproxima daquela pessoa, E faz uma amizade, Com aquela pessoa, Dentro da amizade, Que é o segundo estágio, Vem a admiração, E da admiração, Surge, O amor, O amor verdadeiro, O amor maduro, O amor leal, Entenderam? Entenderam? Então, Primeiro a atração, Depois surge, A amizade, O companheirismo, Andar junto, E ver essa questão, Da compatibilidade, Está aí, A amizade, Você vai perceber, Essas coisas, Caráter, Personalidade, Temperamento, Como é que a pessoa é, Aí dentro disso, Deus vai, Gerar no coração, A admiração, Terceiro ponto, E por último, Depois que se consolida isso, E é claro, O amor é uma via de duas mãos, Tem que consolidar, Dois lados, E é claro,